Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato. E, como é de nosso costume, logo no início desse nosso trabalho, convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Dailymotion e seguir também a nossa página no Facebook. Na terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, o grupo Hamas emitiu comunicado avisando que realizaria um ataque contra a cidade israelense de Ashkelon, vizinha da faixa de Gaza, e ordenaram que os residentes da cidade abandonassem suas casas. Algum tempo depois, surgiram imagens de uma forte barragem com centenas de foguetes lançados contra a cidade. Na manhã desta quarta-feira, o quinto dia de guerra, o primeiro avião cargueiro carregado de munições e de componentes empregados nos sistemas de defesa aérea de Israel, enviados pelos Estados Unidos, pousou em Israel. Pelo menos uma das mídias que vem cobrindo o conflito, disse que o cargueiro estava levando para Israel munições que serão empregadas em novos cenários do conflito. Essa afirmação está sendo interpretada como mais uma indicação de que uma invasão israelense por terra da faixa de Gaza é iminente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que esse é o começo de uma ação para varrer o grupo Hamas do mapa. Ainda na terça-feira, tivemos notícias de que o exército israelense chegou a um kibbutz, um vilarejo israelense, localizado a poucos quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. Lá encontraram uma cena que descreveram como assustadora. Devido à proximidade com a fronteira, o local foi um dos primeiros a ser atacado pelo Hamas. Na manhã de sábado, em torno de 70 militantes do Hamas invadiram o local, incendiaram casas com seus moradores dentro e dispararam indiscriminadamente em todos que encontraram. Não pouparam ninguém, nem mesmo os idosos e as crianças. A agência France-Presse disse que esta ação do Hamas causou entre 100 a 150 vítimas fatais. Israel não deixou por menos. Ainda no sábado, iniciou ataques contra diversos alvos na faixa de Gaza, demolindo e danificando dezenas de imóveis civis e comerciais, inclusive existem relatos de que estão usando bombas de fósforo branco, que é um tipo de munição proibida. Esses ataques demoliram bairros inteiros, causando centenas de vítimas fatais entre os civis, incluindo idosos e crianças. Pois é, amigos, nesse tipo de conflito, quem sofre mesmo são os civis. Mas nós vamos ficando por aqui, aguardando e esperando que as coisas se normalizem e que aquele pessoal tome juízo. Queremos lembrar a vocês que contamos com o seu apoio para continuarmos produzindo o nosso conteúdo. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e deixe seu like e seus comentários, pois isso tem nos ajudado bastante. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir.